Oi gente, bom dia, Pai Senhor Jesus, como que vocês estão? Eu tô rouca, eu acho que essa rouquidão é nervoso Também porque eu extrapolei, porque minha família chegou Chegou a família do Rio de Janeiro, chegou a família de Ribeirão Preto E eles chegaram no gás, gritando, brincando, rindo E eu fui entrar junto também, mas tipo assim Foi o mínimo pra eu poder ficar rouca Eu não ia aparecer nem aqui hoje, porque tá muito rindo Eu tô muito nervosa, tô rouca Só que não tem como, meu Instagram tá de um jeito que nunca ficou Nunca mesmo, eu quero até agradecer vocês Então eu tô aqui, porque senão depois vocês me matam Então, simbora Pra começar eu tô fazendo minha unha Fazer uma unha de noiva bem bonita, Cléo Tá maravilhosa Gente, eu nem gosto de unha grande Porém, em casamento tem que abrir uma exceção, né Cléo? Aqui, ó, maquininha Não dá Aqui em casa tá assim, ó Olha isso Só agitação, ó Ó, minha tia Gente Aqui é uma parte só, tá? Tem mais, tem muito mais por aí Fazer a unha A minha unha de noivinha Tô indo ali agora, a dentista Dar um trato nos meus dentes, né gente? Porque, Signe, pôs lente nos dentes deles Os dentes deles tá mais brancos que tudo Aí eu não quis pôr lente no meu por enquanto não Vou fazer só uma Um tratamentozinho, clarear É... O que mais? Tá cada... Gente, cada pessoa aqui da minha casa Da minha família tá espalhada por um ponto Minha mãe foi agora no centro fazendo sei nem o que E eu tô indo agora a dentista Tá tudo assim Gente, fugindo um pouquinho do assunto De casamento aqui agora Eu preciso lembrar vocês Que dia 14 de setembro desse mês Também vai ser um dia muito importante Mais um filho vai nascer na minha vida Todas as canções que eu acompanho Eu sinto como se fossem meus filhos Eu tenho um amor imenso E mais uma canção Vai ser lançada autoral dia 14 Vou postar uma foto Vocês me apoiam nessa foto? Daqui a pouco vou postar uma foto, tá? Sobre o dia 14 Tchau Tchau